Júlio Tá na hora do cocoricó Tá na hora da turma canta, 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 canta Có, cocori Có, cocori Có, cocori Có, cocori Có, cocori Tá na hora do cocoricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaite A bicharada no vocal Fazendo rock rural Cocoricó O Júlio na gaite a bicharada no cocó coral Cocoricó O Júlio na gaite a bicharada no cocó coral Cocoricó Cocoricó Có, cocoricó Olá, 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 pessoal Puxa, 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 tudo bem por aqui Muito bom, muito bom Então todo mundo pronto Claro, Júlio Olhe meu óculos Podemos ir embora Vamos, vamos embora Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, julio, ai, ai Ai, o que foi Lilika? A, oh, oh, e Tenha certeza que não é perigoso? Claro que não Lilika Ora, como um piquenique pode ser porigoso, menina? É, ô, é só sentar e comer. Eu sei, né, Alípio? Mais um piquenique na mata? A gente nunca foi para aqueles lados. Oh, não se preocupe, Lilica. Eu prometi à volta o Júlio que eu tomo conta de vocês. E nós vamos tomar bastante cuidado também. É, vai ser só uma grande aventura. Ai, 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 eu não sei se eu gosto muito de aventura. Lilica, Lilica. Ah, desde isso, menininha, você vai adorar. Ah, é sim. E vocês sabem o que tem aqui dentro? Ai, o que? O que é que tem aí dentro, Júlio? O que? Vejam, vejam. Um binóculo. Binóculo. Ah, temos também. Olha que legal. Uma lupa. Uma lupa. Tem também uma lanterna. Espera aí. Lanterna? É para lupa. É, ela é grande, pronto. Aqui temos uma lanterna. Muito bem. Temos também, deixa eu colocar a cestinha aqui. Uma corda para conferir melhor. É legal, né, Julinho? Pô, mas para que a lanterna? A gente vai e volta durante o dia. E porque a noite, né, a gente vai usar... A hora, Lilica, nunca se sabe, né? Podemos precisar de uma lanterna. É, é. Júlio, para que levar corda? Para pular, né? Eu achei melhor levar, Caco. Eu não sei, puxa. Quem sabe a gente não precisa de uma corda, não é? Ué, Júlio. E o mais importante, hein? Ah, sim, claro. Aqui está, veja. Um estojo de primeiros socorros. É, aqui dentro, olhem. Tem tudo aqui dentro. Tem esparadrapo, tem tesourinha. É, foi a vovó que me deu. Oh, Júlio, não é disso que eu estou falando. É, Júlio, claro que não. Se é um piquenique, o mais importante é a comida. A gente pode ficar tranquilos. Essa é a melhor parte. E a vovó preparou um lanche delicioso. Ai, ai, ai. E a gente não pode provar nem um pouquinho agora, Júlio. Oba, oba. Não, Alípio. Vamos esperar a hora e o lugar certo para comer. Ai, 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 ai. Essas crianças. E então, estão todos prontos? Podemos ir embora? Podemos. 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 Vamos. Vamos para o piquenique. Para o piquenique. Tomem cuidado, crianças. Na mata, a gente tem de prestar atenção por onde anda e por onde pisa. Ai, Nick. Puxa, nossa, eu estou tão cansada. Já? E o que é que tem? O que é que tem? Nada, uai. Só que eu não tô cansado, é isso? É claro, né, Lipe? Você é grande, é forte e eu sou pequenininha e fraquinha, né? É isso mesmo, a Lipe e a Lilica tem toda a razão. Viu, viu só, Elio? Viu, viu, viu. Viu, viu? Tcharam, vou sentar neste montinho. Iupi. Ai, 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 ai. O que foi, Lilica? Tá cheio de formigas aqui, ai, socorro. Lilica, Lilica, venha cá, Lilica, eu ajudo você, venha cá. Ajude-me, por favor. Vira. Graça. Que formiga enorme. É enorme mesmo, Caco. Eu acho que nunca vi tantas formigas juntas. Puxa. Ai, na mata a gente não pode ir sentando não, Lilica, é preciso olhar bem antes. Tá, tá bom, tá bom, Larinha, querida do meu coração, eu vou olhar, tá? Mas, quando vai chegar o lugar do piquenique? É mesmo, Júlio, eu tô ficando com fome. Calma, calma, Lilica, ainda é cedo. É, pessoal, vamos continuar. É, então, vamos. Vamos, vamos. Vamos continuar. Quase, quase. Caco, amiga. Eu falei, eu falei pra você. Vem, abobalhão. Estou indo. Mais depressa. Mais depressa. Sabe de uma coisa? Eu já estou cansado de andar. Eu também. Acho que esse é um bom lugar pra gente puxar uma palha. Vamos entrar, Dito. Venha, abobalhão. Espere, espere. Espere que eu vou encontrar uma palha pra gente puxar. Dito, que palha para puxar? Palha de milho. Seu bobão, puxar uma palha é tirar uma soneca. Espere um pouco. Você quer que eu vá dormir aí? Feito. Parece mal-assombrado. Mal-assombrado? Ah, e o que é que tem? Eu digo que esse é um bom lugar. Eu já estou com sono. Mal-assombrado? Vá você primeiro, bobalhão. Eu? É. Por que eu? Acho melhor você ir primeiro, Feito. Pois bem, então vamos tirar na sorte. Me dê uma moeda. Uma moeda. Venham, venham todos. Alípio, venham, Alípio. Cuidado, Alípio. Cuidado que não conhecemos este caminho, não é? Alípio. Uma pinguela, Alípio. Ah, uma pinguela? Ah, o que é isso? Ah, querida. Você já vai ver, meu bem. Ah, isso é uma pinguela. Ah, e agora? Vamos ter de voltar? Claro que não, Lilica. A gente vai atravessar a pinguela. Ah, eu tenho medo. Ah, calma. Calma, Lilica. Não precisa ter medo. Não é tão alto assim. Ah, e se alguém cair? Ah, vai ficar bem molhado e ganhar um belo resfriado. Ah, eu não vou. Já sei. O Caco vai na frente, levando a minha corda. É, eu sou bom mesmo, não é? Ah, não é isso, Caco. É que você pode voar. Se você escorregar, não tem problema. Me dá a corda, Julião. Vem lá. Boa sorte, Caco. Vai, Caco. Isso, Caco. Ai, que medo. Ai, que arrepio. Curanço, e a corda, Julião? É mesmo. E agora? Ah, agora é fácil. Você amarra a corda nessa árvore aí, aí do seu lado. E eu seguro a outra ponta aqui. Estique. Isso. Curanço. Ah, agora você pode ir, Lilica. Vá devagar, com cuidado. Ah, não. Eu não quero ser a primeira na manina, não. Ai, ai, ai. Então eu vou, Lilica. Isso, vá. Você vai vir. Vá. Com a corda, não há perigo. Tá. Bonito, hein, Lala? Vá. Vem, Lala. Vem. Cuidado. Viu? Está tudo bem. Está tudo bem. Tá bom. Eu vou, tá? Tchau, Julinho. Tchau. É coragem, Lilica. Boa sorte, Liliquinha. Obrigada, Lipo, querido. Ai, minha mãozinha. Vamos, Lilica. Segure firme, hein? Isso, isso. Eu vou se segurar. Eu estou perdendo medo. Você está quase, você está quase chegando. Muito bem, Lilica. Cuidado. Não olhe, não olhe. Não olhe para baixo, Lilica. Mas é baixinho. Vem, vem, vem. Agora, agora, só falta. Vem. Vem. Ela conseguiu. Parabéns, Anipo. Sim. Sua vez. É minha vez. Coragem. Ai, minha nossa. Coragem, Lilica. Molheza, Julio. Era para ir por cima da pizela, Lilica. Julio, e agora? Quem vai segurar a corda para você? Não tem problema, não. Pode deixar. Eu vou bem. Cuidado, Julio. Ai, minha nossa. Ai, Julio, caiu. Cadê, Julio? Ai, ai, ai. Puxa. Isso, isso. Cheguei, Lola. Cheguei. Até que não foi tão difícil, né? Conseguiu, Julio. Consegui. Ai, ai, ai. Eu estava ficando cansada. E eu com uma fome. Puxa, puxa, que puxa, como é tarde. Eu nem notei o tempo passar. Pessoal, vamos começar logo o nosso piquenique. Vamos. Legal. Devagar, Lilica. Delícia. Ai, que bom. Finalmente, eu estou achando esse passeio uma gostosura. Eu também, Lilica. Ai, ai, ai. Julinho, este milho cozido que sua avó preparou, é uma delícia. Então, tome mais um. Ai, eu estou adorando essa belacida. E essas frutas? E esse bolo, então? Oi, rápido, rápido, crianças. Vai começar a chover. Vamos recolher tudo e procurar um abrigo. Sima, mas para onde a gente vai? Ai, 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 ai. Eu falei que era perigoso. Eu falei, eu falei. Ai, ai, ai. E agora? Ei, pessoal. Eu acho que eu estou vendo uma casinha lá atrás. Vamos até lá. Será, hein? Vamos lá, vamos lá, guardar tudo aqui. Guardar tudo. Por aqui, por aqui. Venho, com cuidado, hein, menino. Estou indo com cuidado. Nossa, nossa. Parece vazio, pessoal. Vamos entrar? Entrar? Ai, eu não quero entrar aí, não. Ah, o que é que tem, hein, Lica? Ah, Lola. Está escuro, né? Ah, vamos entrar logo. Olhem só, a tempestade já está vindo. Ah, não, não. Eu não. Mas você não... O que, Lica? Eu não vou ficar aqui fora nesse temporal. Eu vou entrar. Coragem. É, venho, venho, por aqui. Cuidado. Tem um medo, querido. Venham devagar. Pode até ter escorpião. Não vai ter nada por aqui. Venham. Cuidado onde pisa. Todos na minha frente. Venha, Lica, venha. 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 Vixe. Ai, minha nossa. Que breuço. Não dá para enxergar um palmo diante do nariz aqui. Ai, ai, ai. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Ai, ai, ai. Você não tinha trazido uma lanterna, Julio? Eu trouxe sim, mas onde estar agora nessa escuridão é tão difícil de encontrar. Procure com calma, menino. Está por aqui. Mais rápido, Julio. Calma, achei, achei. Pronto, pronto. Mantenham a calma. Já temos luz. Está tudo sob controle. Ei, ei, quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Cuidado. Deixa eu ver. São eles. São vocês. Mãe, gente. Por aqui. É, mas vocês estão de saída, não é? É claro que não. Nós acabamos de chegar. É mesmo. E lá fora está para cair o maior temporal. É, não está nada certo. Eu digo que não está certo. Vocês têm de sair. É, não está nada certo. Nós chegamos aqui primeiro. Ah, é? Mas nós precisamos nos proteger da chuva também, né? Ah, mas nós é que descobrimos esse lugar primeiro que vocês. Eu estou dizendo. Isso não está certo. Não está certo, não. Ai, 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 ai. Este lugar é grande o suficiente para todos nós. Ai, ai, ai. Puxa, puxa, que puxa. Ai, senhor. Que chuva. Muita chuva. Sim, começou a chover. E esses dois querendo que a gente ficasse lá fora no meio da chuva. Ah, é isso mesmo, né? Ah, é isso mesmo. Ah, o cereiro não é de vocês, tá? Ah, não é isso mesmo. E nós vamos ficar aqui com vocês deixando o seu. É isso aí, tá? E esse pouco mais tícito. Pessoal, eu estou com medo. Ah, 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 Liliquinha. Não é motivo para você ficar com medo, não, Lilica. Está tudo, tudo muito bem. Mantenha calma. É mesmo, Lilica. Daqui a pouco a tempestade passa e a gente vai para casa. Ai, vocês não estão ouvindo um barulhinho esquisitinho? Os kikiki, kikiki, kikiki? Eu não estou ouvindo nada. Não quero me intrometer na conversa, mas eu estou ouvindo os kikiki que a menina está falando e sei o que é. Ah, sabe? E o que é? É, são morcegos, ah! São morcegos mesmo! Eles não conhecem morcegos! Os morcegos são terríveis, terríveis mesmo! Ah, é! Isso eles são, é, é sim! Eles sugam o nosso sangue enquanto dormimos! Oh! São horríveis! Ah! Tem asas enormes! Ah! Corvo de rato! E dentes afiados para morder! Ah! Ai, 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 ai! Tem um bicho assim aqui dentro? Toco, eu quero sair daqui! Eu também, eu também quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Não ouçam o que eles falam! Os morcegos não são assim de verdade! Não ouçam o que eles falam aqui! Ah! 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 Não tenho medo de morcegos! Nem eu! Não é feito! Não tenho mesmo! Alguém duvida? Ah! Duvidam, não é? Pois eu vou mostrar como eu sou corajoso! Espere aí! Venha, Bobalhão! O que que eu? É! Me ajude aqui! Eles vão ver só! Então, pois cabe! Me ajude aqui, Bobalhão! Estou ajudando! Me levante! Espera um pouquinho! Vou pegar essa vara! Pegue essa vara! Cutuque eles! Deixa comigo, Bobalhão! Me levante! Pelo máximo! Ei! Ei! Você aí cima! Ahaha! Tarropafree! Ongululululululululululululululu! Aaaaah! Eayah! 죄 partai ta! Kakarika! Kakarika! Aiiiii... É ah! Você está bem? Calma, eu vou fazer um curativo Venha, venha Venha Eu vou cuidar de você, tenha calma Sente aqui, sente, aqui, aqui, sente, calma, ó o pezinho, calma, calma, deixa-me ver como você está. Não é nada grave, fique tranquilo, eu tenho tudo que eu preciso aqui, um minutinho. Pronto, abra a sinha. Pronto, 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 oi, muito prazer, eu sou o Júlio, você está bem? Eu só estou aqui, obrigado por obrigado a minha asa, Júlio, que tombo que eu levei, puxa vida. Esses são os meus amigos, viu, Toquinho? Eu sou a Lilica, coitadinho, me machucou, eu me chamo Caco, viu, Toquinho? Oh, seu Toquinho, eu sou o Ayrípio, muito prazer. E eu me chamo Lola, Toquinho, muito prazer, vocês são muito legais. Olha, Toquinho, eu quero pedir desculpas por ter gritado e ficado assustada, sabe? Mas é que eu tenho medo de morcego, porque ele chupa o sangue. Você não precisa ter medo de mim, Lilica. Você está mentindo, morcego chupa o sangue sim. Claro, todo mundo sabe disso. É, morcegos são bichos maus. Sim, morcegos são bichos maus? Na natureza não existe bicho mau, existe bicho perigoso. Cá, 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 cá. Na natureza não existe bicho mau, existe bicho perigoso. Cá, 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 cá. Morcego não é mau, morcego não é mau. Mas pode ser perigoso. Perigoso. Tem morcego que morde os animais pra lamper o seu sangue. É o morcego vampiro. É o morcego vampiro. Sabia que o morcego vampiro, depois que suga o sangue de suas vítimas, não consegue voar? E que tem um tipo de morcego vampiro que come outros morcegos. Mas nem todo morcego chupa sangue. Tem um tipo de morcego que mora nos Estados Unidos que come peixe. Morcego pescador. Sabia? Sabia? Sabia que cocô de morcego é adubo? Sabia que filhote de morcego só nasce no verão? Sabia que morcego mama? Sabia que quando o morceguinho faz xixi na manhã o pendura pra segar? Sabia? 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 Sabia que o morcego emite um som que bate no objeto e volta como um eco? 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 Sabia? Sabia? Sabia que esse som é tão agudo que o ser humano não escuta? Mas o cachorro escuta e é por isso que ele consegue escapar do morcego vampiro? Sabia? 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 Sabia que o morcego tem cinco dedos. Sabia que o morcego tem de todo tipo. Tem até morcego que come fruta e joga sementes no chão. E nascem árvores. E nascem árvores. Sabia que eu sou desse tipo? Sabia? Sabia que eu sou frutívoro. Só como frutas não chupo sangue. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Nós gostamos de frutas. E gostamos de você também. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Um, dois, três, quatro. Vamos ver quem vai entender. Vou falar bem rapidinho. Jacaré tem amigo passarinho. O passarinho pousa dentro da boca do jacaré. E come os restos de comida grudada nos dentes do jacaré. Jacaré dá comida para o passarinho e o passarinho limpa os dentes do jacaré. Nossa! Como um passarinho que não tem medo de jacaré. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Oh, yeah! Como um passarinho que não tem medo de jacaré. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Oh, yeah! Como um passarinho que não tem medo de jacaré. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Oh, yeah! Que bom que você gosta de frutas. Eu adoro frutas, sabe? Eu também. Que bom que você não chupa sangue. É mesmo. Pois para mim, todos os morcegos continuam sendo feios e malvados. E são feios mesmo. Crianças, crianças. Não liguem para eles. Ai, ai, ai! Que bom! Está parando de chover. Podemos ir, turma! É bom mesmo. Vocês não param de falar. É! Silêncio! Tem gente querendo dormir aqui, caramba! Bom, pessoal, eu vou indo então, hein? Quero dizer que eu gostei muito de conhecer vocês. Ai, nós também, Toquinho. Queridinho, queridinho. Escute, Toquinho. Nós moramos no paiol da Fazenda Cocoricó. Quando você quiser, você pode visitar a gente, não é? É mesmo, Toquinho. Vai sim, vai ser legal! Puxa, que bom! Eu vou assim que der. Obrigado por me convidarem. Bem, então, até a próxima. Tchau! Tchau, Toquinho! Tchau, Toquinho! Tchau! Tchau, Toquinho! Tchau, Toquinho! Vamos lá, gente. Tchau, Toquinho! É tudo feito aí com alegria! Ai, que vagabal, pessoal. Vamos. Vamos para a dor. Cuidado. Andem logo. Não tenha medo. Eu não tenho. Eu não tenho medo. Ainda bem, Julinho, que você trouxe a lanterna, né? Já está escuro. Pessoal, foi aqui que a gente fez o nosso piquenique. É, viu? E sem essa lanterna, a gente estaria perdido nesse frio. É verdade. O que que... O que que... Júlio? Ai, eu sei da lanterna, Júlio. Eu não consigo. Eu acho que acabou a pilha. Será que era uma pilha usada? Ai, essa não. Ai, como vamos voltar para casa com essa escuridão? Ai, fiquem tranquilos. Nós não vamos conseguir. Nós ainda não passamos nem a pinguela. Ai, a pinguela. Ai, eu quero voltar para casa. Eu estou cansada. Eu também. E agora, o que vamos fazer? Ai, para começar, vamos tentar manter a calma. Tá. Tá. Mas eu estou com medo. O que que eu posso fazer? Estamos perdidos na mata sem lanterna. Socorro! 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 Que isso. Acho que meus novos amigos estão em perigo. Eu vou ajudá-los. Ai, querida, que tarde. Onde estará o Júlio? Já é noite. E eles ainda não voltaram do piquenique. Ai, será que aconteceu alguma coisa com eles? Calma! Amigos! Toquinho! Muito é Toquinho! Ai que bom! O que houve, amigos? A gente estava voltando para casa, né Toquinho? Aí acabou a pilha da lanterna! É! E agora não conseguimos enxergar o caminho, né? É Toquinho, eu acho que nós vamos ter de passar a noite aqui! Eu ajudo vocês! É! Mas como Toquinho? Sabe como? Nós, os morcegos, temos um sonar! A gente voa no escuro guiado por sons! E eu posso guiar vocês para casa! Opa! Opa! Que bom! É! 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 Então vamos embora! Vamos! 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 Venha! 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 Venha para a casinha! Podem vir! Eu já estou sentindo que o riacho é bem aqui! E a pinguela... A pinguela é logo ali! Ei! Cuidado com esse tronco! Venham! Venham! Venham, pessoal! Venham! Ai, vamos! Vamos! Cuidado! Devagar! Devagar! Opa! Eu caio! Caramba! Deixa eu passar! Tenho mais medo! Ai, ai! Alípio! Como você é grande, eu acho melhor você ir por fora da pinguela! Tudo bem! Tá certo! Vamos! Vem! Vamos! Vem ali, Pio! Vem ali, Pio! Tô indo junto! Cuidado com a pinguela ali, Pio! Certo! Eu vou por cima, você vai ao lado, Pio! Tá o quê? Você deixa me apoiar aqui! Uma aguleta gelada! Cuidado ali! Cuidado ali! Cuidado! 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 É aqui que a gente mora! Olha! Nossa! Que lugar bonito! Ah, Toquinho! Você não quer dizer um pouquinho? Ah! Isso! Isso! Fique um pouco mais com a gente! Ah! Obrigado, pessoal! Mas tenho de ir! Ah! Eu volto outro dia, tá? Tchau! 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 Obrigado, Toquinho! Tchau! Obrigado, Toquinho! Tchau! Tchau! Vamos, pessoal! Tchau! Volte sempre, Toquinho! Obrigado! Vamos! Vamos! Tum, turum! Tum, turum! Tum, turum! Tum, turum! Tum, turum! Alípio! O vovô e a vovó estão aqui, vem! Ah! Que bom! Oi, vovó! Oi, vovó! Ai, Júlio, até que enfim você chegou! Como nós estávamos preocupados, meu filho! Vocês na mata com aquela chuva! Você está bem, Júlio? Eu estou então, vovó! Poxa! A gente atravessou uma pinjela, sabe? Foi! Quem conhece a gaita já sabe que está acabando! Quem conhece a gaita já sabe que está acabando! Júlio! Papagaio fecha o ovo, o cavalo para a crina, a vaca vai saindo e olha o co-có-có-có-có se acabando! Tá acabando o co-có-có-có! Tá na hora da turma para, 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 para! O Júlio na gaita e a bicharada no vocal! Cantando tchau, 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 co-có-có-có! Tchau, 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 co-có-có-có! Tchau, 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 tchau Eu estou no próximo Cocoricó. Tchau!